Eu vou fazer um conteúdo um pouquinho diferente para vocês aqui. Eu acho que tem muita gente chegando nova aí no mercado, de novo, o preço do Bitcoin subindo. Eu vejo muitas pessoas próximas a mim aí que não estão investindo no mercado, agora estão interessadas em botar o seu dinheiro no mercado. Eu vou fazer um pouquinho o papel de advogado do Capiroto, para poder comentar para vocês o que eu acho também sobre a questão, toda essa hype da ETF, o que está acontecendo com o Bitcoin. Será que é o momento que a gente tem que pegar e botar o nosso dinheiro, o nosso dinheiro pesado? É o momento de pegar e vender a sua casa, vender o seu carro para poder botar em Bitcoin, porque agora a gente vai para a lua. Então, cara, o que está acontecendo aí? A gente está vendo aí a questão de toda essa hype da ETF. E tem várias narrativas em cima disso que estão falando aí. Primeiro é que as notícias, vamos ver aí as notícias, elas têm sido bastante, não digamos assim, manipuladas, mas elas são trazidas à tona coisas que já estavam lá presentes e estão sendo desenterradas às vezes, sabe? Coisas que inclusive acontecem quando tem FUD no Bitcoin. Como você sabe, o mercado tem FOMO e FUD. A gente cria FOMO e FUD. O ETF agora, para mim, é uma criação de FOMO no Bitcoin. Geralmente, essas hypes que a gente tem com muita ganância, o pessoal querendo comprar, são hypes que podem caracterizar topo de mercado, tá bom, pessoal? Não é o momento que você quer comprar Bitcoin olhando o longo prazo, tá bom? Isso você tem que prestar atenção. O Bitcoin, uma coisa que você tem que aprender se você quiser investir, ganhar dinheiro com Bitcoin, fazer boas compras, você tem que comprar Bitcoin quando está todo mundo falando mal. Não é quando está todo mundo falando bem, quando está todo mundo querendo comprar. Isso é o que os amadores fazem no mercado. Os amadores vão botar dinheiro pesado no momento que está todo mundo falando Bitcoin, que vai explodir de preço. Não é assim que você investe. Um dos indicadores que é importante você acompanhar e que eu falo para vocês volta e meia, é o indicador aqui de, o índex aqui de ganância e medo, tá? Então, estamos agora em ganância. Não estamos em ganância extrema, mas estamos em ganância. Esse não é o momento que você vai pegar e botar a sua casa em Bitcoin e comprar, porque não vai ser uma compra interessante de longo prazo. Obviamente, se você olhar num prazo de anos, né, de 10 anos, pode ser uma compra excelente. Mas muitas pessoas que podem comprar agora, nessa fase do mercado, podem acabar ficando numa situação um pouco complicada e não entendendo os fundamentos de Bitcoin, que é o pilar de tudo. Você entender os fundamentos de Bitcoin pra você conseguir fazer o hold de Bitcoin de forma correta. Se você não entender os fundamentos, você vai ver o preço corrigindo em algum momento. Você vai se desesperar, porque você vai acreditar que vai pra zero. Se você não tiver a base, os fundamentos da casa, imagina a casa com fundações. Se você não tem fundamentos, as bases da casa, do seu prédio, do edifício, bem montadas, o primeiro ventinho que bater vai desabar tudo. Você não pode, você tem que estudar o Bitcoin. Não sair comprando pela ganância, porque se você comprar por ganância, você vai perder pelo medo. Esse é o primeiro recado aí. Não é o momento que você faz a win no Bitcoin, a compra. Eu, na verdade, estou agora, nesse momento, vendendo o Bitcoin. Estou vendendo o Bitcoin, montando caixa. Não estou recomendando que você saia shortando o Bitcoin e venda tudo. Não é isso. Mas você tem uma, pelo menos uma noção, que nesses momentos que está todo mundo com hype, que agora em janeiro vai ser aprovado ETF, e de fato, a gente vai ter o Bitcoin explodindo, e passando para 200 mil dólares, 500 mil dólares, como estão falando por aí. Bom, não é bem assim, pessoal. De novo, eu fico muito preocupado com esses conteúdos que saem por aí. Ontem eu olhei o YouTube, pesquisei sobre ETF, pesquisei o que o pessoal está falando, está todo mundo falando que o preço vai explodir. Todos os YouTubers falando sobre isso. Todos os YouTubers, mas eu não quero ser todo YouTuber. Tá bom? Esse aqui. Se eu fosse todo YouTuber, provavelmente eu estaria aqui capitalizando em cima disso aqui. Vendendo hype para vocês, empurrando coisas aí, cursos maravilhosos, um monte de coisa para poder ganhar dinheiro em cima. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso com vocês. Eu quero alertar vocês sobre o que está acontecendo. Vocês têm que ter noção e bom senso para tomar as próprias decisões de vocês, tá bom? Mas eu não vou capitalizar vendendo ilusão para algumas pessoas aí, simplesmente porque, ah, é o momento de poder ganhar dinheiro aqui, como várias pessoas estão fazendo aí, tá? Vocês fazem, tiram a conclusão de vocês aí, avaliem quem vocês estão seguindo, beleza? Então, estamos aqui em ganância, não estamos em extrema ganância ainda, eu acho que extrema ganância está por vir ainda, tá? Eu acho que Bitcoin tem chance de subir mais de preço sim, ir para patamar os 45 mil dólares, é possível. A gente pode dar uma olhadinha mais no final do vídeo aqui sobre isso, tá? Vamos poder estimar aqui. Mas o que eu acredito, o que eu acredito que é importante vocês prestar atenção, é que olhando o longo prazo, eu acho que Bitcoin pode dar ainda oportunidade, durante a cibermarket, de fazer compras melhores do que a gente está aqui agora, tá bom? Qual que é a questão toda, né? Então, as notícias que saem por aí, são as notícias falando sobre, sobre tudo o que está acontecendo aí. Por exemplo, saiu lá no site do DTCC, né? Que o ticker lá do Bitcoin ETF tinha saído, enfim, agora está sendo aprovado pela SEC. Eu me lembro quando saiu essa notícia, todo mundo pulou, né? Fou desesperado, meu Deus, agora vai ser aprovado e tal. E, na verdade, esse ticker já estava lá no site da DTCC, sendo que a DTCC não tem nenhuma relação com a SEC, né? Então, o pessoal cria, aquelas notícias saem, né? Parece que é aquela manipulação das notícias para poder criar essa hype toda do ETF, tá? E eu quero que a primeira coisa que você entente aqui, entender que eu sou um dos caras mais bullish a longo prazo com Bitcoin, tá? Só que eu aprendi a investir, eu entendi como funciona o mercado, tá bom? Então, eu vou explicando para vocês como funciona essa questão da hype, medo e ganância, quais são os momentos melhores para vocês investirem, tá bom? O outro ponto importante vocês entenderem, cara, que eu vou comentar aqui, é que é o seguinte, falando da ETF aqui, né? Mas antes, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês que a gente vai ter hoje promoção da corretora PrimeXBT, tá bom? Então, não deixe de criar a conta de vocês ali na corretora. Vou dar o start aqui agora na promoção. Vão ser dois cupons de 60 dólares aí para quem ganhar, tá bom? Primeiro, segundo lugar aí hoje, dois cupons. É uma corretora que é muito fácil você criar a sua conta ali, tá? Link abaixo na descrição, comentário fixado, beleza? É uma corretora que vocês com certeza vão gostar ali, tem taxas muito baratas mesmo. Tem aplicativo de celular ali para você baixar também. As taxas realmente são baratas, fã nem fia barata, você pode operar criptomoedas, índices, fores, commodities, tem copy trading e também tem aí, obviamente, bônus de 7% do valor do depósito até 7 mil dólares, tá bom? Então, cria a conta de vocês. Link abaixo na descrição, comentário fixado aí, pessoal, tá? Então, todo mundo está aqui olhando esses prazos aqui para poder, as aprovações da ETF, né? Então, os prazos aqui para aprovação da ETF, se não me engano, são janeiro, tá? Então, janeiro a gente vai ter os ETFs do Bitcoin sendo aprovadas ou não, então, praticamente, aí metade de janeiro, dia 15, 14 de janeiro, a gente vai ter essas aprovações aí acontecendo. E esse é o ponto todo, né? Será que isso em janeiro, a partir de janeiro, a gente vai ter uma explosão do preço, lá pelo dia 14, 15, ou a gente vai ter aquela velha clássica ali, né? Compre os boatos, né? E venda nos fatos, né? Então, pode ser que a gente tenha um grande dump aí do Bitcoin quando o pessoal fica muito animado e isso é bem possível de acontecer, tá? Lembrando que, na época do Ethereum Proof of Stake, todo mundo falava que o Ethereum ia superar o Bitcoin. Agora o Ethereum vai flipar o Bitcoin. Agora o Ethereum vai explodir de preço. A hype do Ethereum, o Ethereum... Desde que, quando saiu o Proof of Stake, pessoal, o Ethereum só perdeu para o Bitcoin. Simplesmente despencou o Ethereum, perdeu o valor absurdamente. Então, foi, de novo, hype em cima do Ethereum, Proof of Stake. Eu sabia que... Eu falei para vocês, quem acompanha o meu canal naquela época, eu falei, cara, o Proof of Stake vai só piorar o Ethereum. Cuidado com essa hype do Ethereum, tá bom? Eu, inclusive, comentei para vocês que estavam interessados em shortar o Ethereum quando virou Proof of Stake. E, realmente, aquela região ali, eu aproveitei para realizar o Ethereum, vendi o máximo que eu pude ali, porque eu sabia que era de novo. É o pessoal comprando os boatos, vendendo os fatos ali. Quando saiu o Proof of Stake, o Ethereum simplesmente despencou e perdeu muito em relação ao Bitcoin. Praticamente 40% ou mais aí em relação ao Bitcoin, tá? Então, em janeiro, é possível que aconteça a mesma coisa com o Bitcoin. A gente pode ter muito hype agora se ter criado no ETF. E, em janeiro, o Bitcoin simplesmente começar a despencar aí, tá? O pessoal ficando animado. Agora, opa, agora vamos comprar, comprar, comprar. E pode ser um momento interessante para os grandes players desovarem, venderem Bitcoin na cabeça do varejo aí que está animado, comprando as notícias aí, comprando as ideias que saem na mídia aí, tá? Lembrando que a mídia, você sabe muito bem, quem paga mais, na minha opinião, leva, tá? É assim como funciona a mídia, se vocês quiserem entender, tá? Na minha opinião, mídia é exatamente isso. Quem pagar mais, leva a notícia aí, leva a ideia, você quiser, a narrativa que você quiser colocar na cabeça das pessoas, tá bom? Então, tome cuidado com o que aparece aí, porque nem tudo é para te informar. Mas, às vezes, muitas vezes, são as coisas querendo colocar um viés na sua cabeça que, opa, agora vai, agora vai explodir. E vou continuar aqui, calma aí, que eu sei que você pode estar um pouco já pensando, não, André, está tudo errado, não pode ser, porque, olha só, o ouro, o ouro explodiu quando saiu o ETF, o ouro explodiu quando saiu o ETF. Olha só esse gráfico aqui do ouro, André, como assim? O ouro aqui, olha só, o ouro saiu, o ETF do ouro foi aprovado aqui, e desde então, o ouro explodiu de preço, explodiu de preço. Pessoal, o ouro, para começar, ele não é que ele passou desse patamar aqui pela primeira vez, então, o ouro já tinha atingido patamares aí, altos, digamos assim, não foi a primeira vez que ele tinha atingido aqui. E olha só, 2009, 2009 aqui, quem sabe muito bem, a gente teve nessa década aqui, 2009 até 2013, 2014 aqui, a gente teve muita, muita impressão de dinheiro, a gente teve o resgate aos bancos, toda aquela crise que a gente aconteceu em 2008 ali. E pessoal, normal, o pessoal se protegia em ouro, é muito normal o pessoal se protegia em ouro, então não é que pelo fato da ETF o ouro explodiu de preço, não acredito muito nisso aí. Obviamente o ouro vai ajudar e eu acho que a ETF pode ajudar sim o Bitcoin a entrar mais dinheiro sim, mas não é que a BlackRock vai colocar dinheiro, vai botar, encher o, vai comprar um monte de Bitcoin a BlackRock, não, são investidores que vão comprar, a BlackRock vai ser só uma intermediária ali, que vai poder facilitar essa compra de ETF por investidores, então investidores institucionais, empresas, enfim, que tem dificuldade de investir em Bitcoin. Então, na minha opinião, aqui a grande pernada do ouro não foi devido à ETF, mas sim devido à crise que surgiu, o pessoal desesperado por corrida dos bancos ali, naquela época de 2008, foi bem complicado, então o ouro realmente subiu de preço. E depois é que na verdade o ouro performou muito mal na última década como reserva de valor, ele perdeu muito em relação ao Bitcoin, isso é um ponto importante também. Eu acho que o ouro não é um ativo que a gente tem que olhar como, não acho que é uma boa reserva de valor, mas eu acho que ele não performou muito bem na última década e eu acho que apesar de, nessa próxima crise que está por vir, na minha opinião, pode performar, mas eu acho que o Bitcoin vai performar melhor olhando longo prazo. Mas essa é a primeira narrativa que coloca em relação ao ouro que é importante vocês prestarem atenção. Se você tiver alguma pergunta, comente aí que eu vou tentar responder pra vocês. Outra coisa que estão falando, que falam aí, que agora vai entrar dinheiro no Bitcoin sem parar e tal, é o seguinte, caras, aqui, por exemplo, tem esse conteúdo aqui da Galaxy Digital, estimaram aqui que existe aqui um tamanho de mercado de 48 trilhões de dólares de mercado pro Bitcoin ETF. Aí eles estimam aqui que desse mercado, cerca de 10% desse mercado pode estar interessado em alocar em Bitcoin, só que a alocação desse total seria 1%. Então seria, basicamente, seria um pouco, seriam 14 bilhões de dólares no primeiro ano, 26,5 bilhões de dólares, 38 bilhões de dólares. Então isso aqui é a estimativa da Galaxy Digital, em relação ao tamanho do mercado e quanto que as empresas, quanto que os investidores colocariam em Bitcoin. Então seria muito, é muito pouco, é pouco isso aqui. Só que a estimativa deles aqui, na verdade, ela é muito fora da realidade, na verdade, isso aqui é muito fora da realidade, pessoal. Por que é isso fora da realidade? Porque, primeira coisa, já existe, pessoal, já existe Bitcoin ETF de futuros, e não é, as empresas não estão agora comprando um monte de Bitcoin de ETF futuros há muito tempo, elas não estão investindo em ETF futuros, ETF de Bitcoin, então você já pode investir em Bitcoin, investidores já podem investir em ETF de Bitcoin, só que mercado, só que de derivativos. qual que é a diferença se você comprar o Bitcoin Spot ali, derivativos, comprar futuros? Você vai depender de qualquer forma de alguém fazendo a sua gestão dos ativos ali, não tem muita diferença em relação a isso. E outro critério também que é importante de falar, que inclusive está aqui, seis Bitcoin ETFs de dezembro de 2013, já existe todas essas Bitcoins ETF aqui, ProShares, já existe tudo isso aqui de derivativos, pessoal. Então não é algo novo aqui em termos de ETF, já existe, as empresas podem investir em Bitcoin usando derivativos. Então não é uma coisa que, nossa, que novidade que vai sair o ETF agora, as empresas vão poder investir, vão entrar muito dinheiro no Bitcoin. Não é bem assim. E outra coisa, agora não, devido ao Bitcoin Spot, qual que é o motivo? Por que a gente tem só Bitcoin futuros, para vocês entenderem ETF? Por que só tem ETF de futuros até agora? Porque as corretoras de cripto são totalmente, não são reguladas hoje em dia. A gente tem a Binance, agora o CZ lá está com problemas, mas a gente teve o nosso amigo lá, SBF, que foi para a prisão. Então as corretoras de cripto hoje em dia, Spot, elas não são reguladas e até não gostaria que elas fossem, na verdade. Eu quero que o Bitcoin seja o mais livre possível sem o governo meter a mão. Esse, para mim, é péssimo. Quando o governo começa a meter a mão, pessoal, vai favorecer os amigos deles. O governo sempre vai favorecer quem está mais próximo do governo. Então isso é o problema todo. Por isso que eu não queria ver o governo se metendo com o Bitcoin, mas eu acho que não vai ter jeito em algum momento. E como as corretoras de cripto não são reguladas, fica difícil de fazer um Bitcoin Spot. Futuros é muito mais fácil você conseguir controlar a manipulação, etc. No caso, lá nos Estados Unidos e outros países. Para Spot, fica difícil porque as corretoras realmente não são muito bem reguladas. Isso pode gerar muita manipulação em problemas. Só que além além dos ETFs de futuros aqui, que já existem, que as empresas podem investir já, não precisam esperar o Bitcoin Spot, já existe também, pessoal, já existem alguns ETFs de spot pelo mundo. Olha só, tem aqui o Jacob, por exemplo, Jacob ETF aqui lá em Amsterdã. Então olha só, tem cerca aqui, pessoal, de praticamente, pelo que eu vi aqui, são 2 milhões de dólares aqui. É muito pouco, é muito pouco, muito pouco dinheiro aqui no ETF disso aqui. e isso aqui representa, em termos de tamanho de mercado lá, muito menos que a expectativa que falam aqui do ETF. Por exemplo, aqui eu comentei para vocês que esse artigo aqui falando que 10% do mercado vai ter interesse em investir em Bitcoin e 1% dos portfólios vão ser alocados. Isso aqui, olhando o Jacob ETF lá na Holanda, não representa a realidade. Isso aqui é muito pouco dinheiro colocado no ETF de Bitcoin lá na Europa. Muita pouca coisa. Existe também outro aqui no Canadá. No Canadá tem um ETF também. Existe um ETF de Bitcoin Spot lá no Canadá, pessoal. Já existe por muito tempo esse ETF lá. Então, não é algo novo aqui e com certeza não entrou aqui esse montante, essa quantidade de dinheiro que estão estimando ali pela Galaxy que vai entrar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões sem parar. Não é a realidade que acontece no Canadá nem na Holanda. A gente já tem o Bitcoin ETF Futuros, já tem Bitcoin Spot no Canadá, na Holanda, e não é a realidade, não entra tanto dinheiro nesses ETFs aqui. Por que agora vai sair um ETF lá nos Estados Unidos? Ah, BlackRock, beleza, mas BlackRock, pessoal, não é que a BlackRock vai botar trilhões de dólares lá do dinheiro deles. São investidores que têm que colocar, os investidores têm que colocar dinheiro. Então, essa é a questão toda. Se os investidores quiserem colocar dinheiro no Bitcoin, na verdade, eles poderiam já fazer isso. Vocês parem para pensar, parem para pensar um pouquinho, a gente tem, no caso, a MicroStrategy. A MicroStrategy, por exemplo, as ações da MicroStrategy, você compra ações da MicroStrategy, você está indiretamente se expondo ao Bitcoin. Você não precisa depender de uma ETF como investidor para poder comprar Bitcoin. Compre ações da MicroStrategy, porra. Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não estou aqui para destruir com os sonhos de vocês e quebrar o Bitcoin e falar que não, não estou investindo, não, estou comprando Bitcoin em longo prazo, tem Bitcoin em carteira, pessoal, não vou mexer. Aposto Bitcoin em longo prazo, só que cuidado com a porra da hype, cuidado com a porra da hype. E vai ter muita hype, esse é o momento que eu acho que muita gente vai colocar seu dinheiro aí pesado. Já vi gente falando para mim que vai vender não sei o que para comprar Bitcoin, não sei o que. Cara, cuidado, cuidado que não é o momento, entendeu? Espera essa fase passar. Ah, não, tem outro ponto também, né? Agora o Halving, o Halving vai ser incrível agora, o Halving, volta 137 dias para o Halving, vai ser incrível o Halving no Bitcoin, vai explodir de preço, como fez todas as últimas vezes. Pessoal, o Bitcoin, a gente tem aí praticamente minerado do Bitcoin, se não me engano, 90% aí do total de supply, então não é um impacto tão grande como anteriormente a gente teve, tá? E todos os Halvings do Bitcoin, não foi quando o Halving aconteceu, a gente teve uma explosão do preço, demorou meses, quase seis meses aí para explodir o preço. Então não é que o Halving vai fazer o preço, o ETF e depois o Halving junto vai explodir o preço do Bitcoin. Cuidado que isso aqui, na minha opinião, é pura hype, eu acho que 2024 não vai ser um ano tão bom para o Bitcoin assim, na minha opinião, tá bom? Então assim, eu estou fazendo um papel aqui geralmente de advogado do Capiroto aqui para vocês, para vocês poderem cair um pouco na realidade, você sentar um pouquinho na realidade e pensar, opa, será que tudo isso que estão falando para mim é o que vai acontecer, que é a realidade? Não sei, eu acredito que, eu acho que tem muita hype, muita hype acima disso e eu vou ficar, eu vou fazer aquela decisão difícil, vender como está todo mundo querendo comprar. Todo mundo querendo comprar, é uma decisão difícil, pessoal, está todo mundo querendo comprar o Bitcoin, eu estou vendendo, tá bom? É isso, beleza? O que mais eu tenho para falar para vocês aqui, pessoal? Eu acho que é basicamente isso, tá? O que eu tinha que dizer para vocês aqui, então eu só queria alertar vocês todos em relação a esse assunto, porque cuidado com o que as notícias colocam para vocês, Hyper, hyper, hyper. Isso aconteceu várias vezes, vai continuar acontecendo. Quando falarem mal do Bitcoin, quando tiver FUD pesado em cima do Bitcoin e ninguém quiser comprar, você tem que tomar a decisão difícil de ter coragem, entendeu? aprender os fundamentos e comprar o Bitcoin. E assim que você vai ganhar dinheiro nesse mercado, não é comprando hype, você tem que vender a hype e comprar a FUD. É isso que você tem que fazer. Assim que você vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado, tá bom? Então estou avisado em relação ao ETF aí, tá? Porque eu acho que é bem importante vocês prestarem atenção nisso e não serem vítimas aí de toda essa hype que está acontecendo aí, tá bom? Tchau. Tchau.